Fala galera, vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, hoje é 7 de setembro, meu pai falava assim que era dia da lavadeira, eu perguntava assim, por que é dia da lavadeira? Ele falava que era dia de ter muito tanque e trouxa no meio da rua, é, mas tá aí, hoje é, tem um monte de militar puto comigo aí agora, mas não fica puto não, que eu fui militar, fui da, eu fui do 32 GAC, que é Grupo de Artilharia e Campana aqui em Brasília, é, saudade artilheiro, mas é isso, hoje é 7 de setembro, estamos aqui para trazer notícias a respeito do Vasco, antes eu vou pedir para você deixar o joinha e curtir o canal, beleza? Beleza? Falaram a minha parceira, o Xbet é patrocinadora do canal Vascaínio Cerrado, quase não sai, hoje tem jogos da data FIFA, um jogo interessante, já trouxe um bilhete ontem, né, a Argentina vai ganhar e a França vai ganhar, o time que eu acho que vai ganhar fácil hoje é a Colômbia que encara a Venezuela, tá? 1,32 estão pagando a vitória da Colômbia, 4,95 no empate, 11 reais para cada real apostado na vitória da Venezuela, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito, o PIX no valor de até 1.200 reais, eles dobram e bônus para você usar no site, na plataforma, o Xbet é parceira do canal Vascaínio Cerrado em 2023, bom, eu vou começar aqui com uma notícia que eu terminei o vídeo de ontem, que foi sobre o tal do TAC, termo de ajustamento de conduta, né, e as câmeras, o Big Brother que vai virar São Januário, reconhecimento facial e a porra toda. ontem teve uma reunião e nessa reunião, é, marcaram uma nova reunião para essa semana, para liberar definitivamente o estádio, então vou trazer um trecho da entrevista dada pelo procurador ali do Ministério Público, procurador-geral, o, é, o nome do cara é Luciano Matos, então está aí o, o, o procurador falando que as, as negociações elas estão andando e que fizeram uma reunião para marcar uma outra reunião. O, o Vasco, o clube e a SAF apresentaram uma proposta de termo de ajustamento de conduta, é, ela disciplina algumas regras que o Vasco poderia cumprir, aprimorando a segurança no estádio, nós vamos fazer um exame mais detalhado dessa proposta, é, acreditamos que estamos avançando num sentido bem positivo para a celebração desse termo de compromisso. O, o, a nossa expectativa é que na semana que vem façamos uma nova reunião e que nessa nova reunião possamos também contar com a presença de órgãos públicos e a federação, é, para conhecerem, é, os termos do termo de ajustamento de conduta que venha eventualmente a ser celebrado. Bom, seguindo o vídeo aqui, vamos falar agora de um, de uma matéria que saiu ontem, a respeito de um encontro entre o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt e o Banana de Pijama, que é o Jorge Salgado. Cara, é bizarro, é muito bizarro, ele foi ter um almoço com o Jorge Salgado e ele pediu permissão para o presidente do Flamengo, porque ele é um capacho do Flamengo, né? Você vê aí que o Fluminense é um capacho do Flamengo com relação a essa concessão provisória do Maracanã. Então, abre aspas aí para o capacho do Flamengo, o mandatário do Fluminense, o Mário Bittencourt. Eu tive um almoço com o Jorge Salgado e com concordância do Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, falei que ia almoçar com o Jorge Salgado. Desculpa aí a redundância, né? Almoçamos e eu disse que não havia nenhuma animosidade com o Vasco. Não havia nenhuma animosidade com o Vasco. Depois de tudo que ele fez, inclusive no primeiro turno, liberando só 10% da torcida do Vasco para ir para o Maracanã, essa briga toda, né? Então tá aí ele falando que não tem nenhuma animosidade com o Vasco, mas que precisávamos respeitar o contrato. É, vou abrir aspas de novo aí, respeitar o contrato, o contrato de permissão provisória, provisória do Maracanã, nele, os clubes que desejam jogar no Maracanã, podem ter ou devem ter as mesmas condições de Flamengo e Fluminense, desde que avise previamente, que é o que o Vasco sempre faz, desde que não caia em datas que vai ter jogos do Flamengo e do Fluminense, que é o que sempre acontece, né? E desde que o Vasco pague o valor do aluguel, que não é barato. Então é tudo dentro do contrato e tá sendo respeitado. Quem não respeita são vocês. Aí ele fala, desde que respeite o contrato e respeitar as condições técnicas do campo. É, o Vasco joga quatro vezes por ano no Maracanã, enquanto que o Flamengo e o Fluminense jogam mais de 60, e o problema do gramado ruim no Maracanã é o Vasco, né? Inclusive o Ganso, na ESPN, fez o presidente do Fluminense passar vergonha, dizendo que não, o problema não é o Vasco, nem o jogo do Vasco danificou o gramado. Lá já tava ruim. A mesma coisa fez o Gabriel Barbosa lá com os dirigentes do Flamengo. Né? Respeitar as condições do campo. E ninguém aqui é louco. Se o Fluminense... Olha o que esse cara vai falar. Né? Ninguém aqui é louco. Se o Fluminense e o Flamengo estiverem eliminados do campeonato, Né? Se não estiver disputando mais nenhum campeonato importante, e o Vasco estiver no topo, obviamente que vamos ajeitar o Maracanã aí pra o Vasco jogar. Isso aí é uma pia. Esse cara não tá ficando louco não. Ele tá ficando é demente. Ele tá ficando é demente. Ele acha mesmo que um estádio feito com o dinheiro do povo, quem manda são eles, né? Que são permissionários provisórios por causa de políticos safados que existem no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Porque isso aí, essa concessão dada do Maracanã, é um absurdo. É uma vergonha. É mais uma vergonha pra o futebol brasileiro ou pras coisas no Brasil, de um modo geral. Então tá aí, né? O capacho do Flamengo, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Bom, vamos continuar aqui. Vou falar sobre um amigo do Mário Bittencourt, que é o Edmundo. O Edmundo é amigo pessoal do presidente do Fluminense. O Edmundo, a galera toda da Sempre Vasco lá, né? O Felipe, o Pedrinho, o Brant, né? São todos amigos aí do presidente do Fluminense. O Edmundo deu uma entrevista a um podcast chamado Já É Podcast, né? Falando em união pelo Vasco. Falou que não tem vergonha do passado dele, que as pessoas ficam apontando as coisas que ele fez de errada. Ele não tem vergonha. Que hoje, quem entrar na presidência não vai ter mais interesse pelo dinheiro, porque o dinheiro agora tá na SAF do Vasco. E eu já começo aí dizendo que não é bem por aí, né? Porque tem sim 30% da SAF, tem grana de planos de sócio proprietário, estatutário. Tem muita coisa ainda envolvendo o clube associativo, senão não tava essa briga toda pra entrar no clube associativo, né? Então ele falou que não vai ter muito interesse porque o dinheiro tá na SAF. Ele falou uma coisa que eu concordo pra caramba, que o flamenguista Luiz Melo caiu pra cima e que continua mandando na SAF do Vasco. Que o Lúcio Barbosa obedece a ordens do Luiz Melo. Concordo com o que o Edmundo falou. E ele falou que hoje se sente mais à vontade pra ser presidente do Vasco, porque a responsabilidade está com a SAF. Por exemplo, se o time não performar bem, a culpa não vai ser do presidente do associativo, vai ser da SAF, vai ser dos gestores da SAF. E por isso o Salgado, ninguém fala mais do Salgado. Eu concordo com isso que o Edmundo falou também, tá? Então, tá aí trechos da entrevista do Edmundo. E eu vou deixar rolar aí o áudio pra você ver. Antes de desejar pra você, uma tarde, um feriado abençoado. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Vai lá no Quai, me dá uma moral, se você ainda não foi, cara. O link tá aqui na descrição, não tá no primeiro comentário, não. No primeiro comentário dá o X-Bet. Na descrição tá lá, o Quai do Vasco encerrado. Vai lá e se inscreve pra me dar uma força, beleza? E vê os vídeos também. Grande abraço. Lá tem os vídeos curtos de tudo que é notícia que sai durante o dia. Fique com Deus e saudações, Vasco. Me incomoda chegar em São Januário e o nego me xingar, ameaçar, me bater. Se eu não me envolver na política, eu serei aplaudido por todo mundo. É isso que é a política do Vasco. Como ela é destrutiva, um ídolo do clube. Só que hoje, o que tinha de super importante, que era mexer no dinheiro, não tem mais. Então, ou as pessoas se unem pra fazer um bem ao Vasco, hoje eu me sinto mais à vontade de ser presidente do Vasco do que antes. Porque hoje não tem responsabilidade. Entre aspas, né? Não, responsabilidade que eu digo... Não, tem, mas a gente acende de 100% e você tá na frente... O time perdeu não é culpa minha. É o Luiz Mello e o Paulo Braxman. Não, é ainda. Não, não, não. Pelo amor de Deus. É ainda, é ainda. Tá lá, ele caiu pra cima. Ele manda no Lúcio agora. Ele manda no Lúcio agora.